E mais uma vez, a BR-369 é um local de grave acidente aqui na nossa região. Desta foi no trecho de Cascavel. Um semi-reboque se soltou de uma carreta e acabou atingindo um carro. Um idoso ficou ferido. É isso mesmo, Dai? Isso mesmo, Wagner. Essa situação aí aconteceu na manhã de hoje e foi um susto daqueles. O carro e o caminhão seguiam em direções opostas na 369. Quando ao se aproximar ali do reassentamento São Francisco, a cerca de 10 quilômetros do Trevo Cataratas, aqui em Cascavel, esse semi-reboque se soltou e atingiu o carro. A frente do veículo ficou completamente danificada. O carro, o motorista de 78 anos, precisou ser socorrido, ele teve fratura na perna. Os socorristas do SEAT foram encaminhados para o local e lá fizeram já os primeiros atendimentos para esse idoso e levaram ele para um hospital onde vai ser medicado, está sendo medicado e recebendo todo o acompanhamento necessário. Neste acidente, aí somente o motorista ficou ferido. De fato, muita sorte, porque imagina o tamanho de um semi-reboque se soltando, atingindo um carro, poderia ter atingido outros veículos, quem sabe motocicleta, né, Wagner, que trafegava ali para o local. Mas, por sorte, esse idoso aí, ele segue bem somente com essa fratura mesmo na perna e de maneira mais leve, né, se comparado à magnitude, à gravidade aí deste acidente. A pista ficou interditada ali, bloqueada por certo período, para que fizesse todo o recolhimento desse semi-reboque, a liberação também dessa vítima. Alguma fila gerou ali no local, mas logo resolvido, a PRF também se encaminhou de trazer toda a segurança ali para aquele acidente. Uma situação bastante complicada, mas que eu ressalto, né, Wagner, por sorte, esse idoso aí ficou ferido de maneira mais leve, se comparado à gravidade aí deste acidente. Eu volto com você. Sorte mesmo, pode nascer de novo, comemorar dois aniversários, porque poderia ser uma tragédia pela magnitude do que aconteceu por lá, né, Day?